O projeto Compartilhando Compromissos em Rede é uma iniciativa que visa garantir a proteção de crianças e de adolescentes que são vítimas de violência sexual. Uma cartilha educativa sobre o assunto está sendo lançada e também veiculada para conscientização e para incentivar as denúncias de casos de abuso. Confira. Essa cartilha traz informações sobre a rede de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em Picos. É o projeto Compartilhando Compromissos em Rede, do Ministério Público de Picos em parceria com diversos serviços de referência. Nós articulamos uma rede de proteção que vai desde a delegacia, desde o Conselho Tutelar até o Poder Judiciário, para que essa criança, quando ela faça a denúncia, ela não venha a ser revitimizada. Então ela vai ser ouvida apenas duas vezes. Na escuta especializada, que é perante o CRES, para que ela diga o que aconteceu, mas não em detalhes, apenas diga o que ela precisa para que ela possa ser atendida e a família dela ser atendida. E no depoimento especial, que é perante o Poder Judiciário. A cartilha traz informações claras sobre o funcionamento de cada etapa que deve ser tomada após uma violência sexual. Ela busca traçar um verdadeiro trajeto para que a criança, o adolescente e a família da vítima entendam quais órgãos devem ser procurados para a denúncia, para requerer uma medida protetiva ou depoimento especial, para a realização de perícia ou escuta especializada, assim como para o acompanhamento de saúde e psicológico. A articulação dessa rede de proteção é uma verdadeira forma de garantir a responsabilização do agressor e a proteção da vítima. Em Picos, são 14 serviços de referência para atendimentos desses casos. Tudo começa com a denúncia. Após isso, outros procedimentos são tomados. Um deles é a perícia médica e escuta especializada na sede do CRES ou no Sanvis. O serviço de atendimento a vítimas de violência sexual funciona aqui em Picos, no Hospital Regional Justino Luz. E assim, a gente atende todas as pessoas, independentemente de sexo e de idade. Mas especificamente nessa questão do projeto da rede de proteção, que é abordado a questão de crianças e adolescentes. O Sanvis fica localizado no Hospital Regional Justino Luz. Mas para a proteção das vítimas, a sala não possui nenhum tipo de identificação. A gente sabe que a maioria das pessoas que sofrem violência sexual aqui no Brasil são meninas de até 13 anos de idade. E o nosso serviço é um serviço multiprofissional, onde temos o médico, o enfermeiro, o assistente social e o psicólogo. De acordo com a promotora romana Leite, a principal forma de garantir o funcionamento da rede é através da informação. Nós temos um projeto aqui na Comarca de Picos chamado Compartilhando Compromissos em Rede. Esse projeto criou um fluxograma de atendimento às crianças, justamente para a criança não ser revitimizada. Então ela vai ser ouvida só nessas duas vezes e a gente articula a rede de proteção para ficar mais unida. A gente acabou de exibir duas matérias que diram em torno da mesma problemática, o abuso, a violência sexual, principalmente contra crianças, adolescentes e contra pessoas também em situação de vulnerabilidade. A gente falou de dados, depois trouxemos também como que as instituições funcionam para acolher, para receber e também para dar prosseguimento a investigações e a punição dos responsáveis por esse tipo de crime. A gente está falando de muitas crianças que não conseguem falar por si, precisa de alguém que observe, que olhe os sinais, que faça denúncias, já há possibilidade de fazer denúncias anônimas. Eu sempre digo, o importante é que a gente consiga proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e tentar frear esses números, esses dados, que a cada ano parece que só aumentam, só aumentam. A gente está falando de 80% dos casos desses crimes acontecerem com esse público, com esse público-alvo que é tão, mas tão vulnerável e precisa de ajuda, tanto das pessoas que estão ao redor, que moram perto, como das escolas e das outras instituições políticas e públicas que têm que trabalhar com a fiscalização, monitoramento e também com o acompanhamento dessas crianças. E aí